Olá seguidores, trago uma notícia triste para quem era fã do cantor Gabriel Diniz. O avião que transportava o cantor sertanejo, que fez grande sucesso no início deste ano com a música Jennifer, caiu na tarde desta segunda-feira 27 no litoral de Sergipe. De acordo com informações da Record TV, a assessoria de imprensa do cantor confirmou que o cantor estava na aeronave que caiu. No local do acidente foram encontradas fotos de documentos de Gabriel Diniz. Segundo informações, quatro pessoas foram encontradas mortas no local em que o avião caiu. Mas até agora, seguidores não foram identificadas. Então, seguidores, este foi o plantão de notícias do Gavazzone. Um abraço a todos e até a próxima.